3, 4, 1 3, 4, 1 Faço para não pensar Tento acreditar que é passado Dou por mim a relembrar Momentos que passámos Eu e tu Tu conseguiste Marcaste-me com o teu jeito O tempo passa E o que me faz crer Voltar Por orgulho para trás Tudo o que eu quero é voltar Pôr de parte as coisas Mas e amar Fijo não estar nem aí Mas lá no fundo sou doido por ti A vida corre e não espera O dia acaba e um vazio há em mim Tu conseguiste Marcaste-me com o teu jeito O tempo passa E o que me faz crer Voltar Por orgulho para trás Por tudo o que eu quero é voltar Cor de parte as coisas Mas e amar Vejo a minha imagem Nos teus olhos É o reflexo do amor Vejo a minha imagem Vejo a minha imagem Nos teus olhos E o que me faz crer Voltar Por orgulho para trás Por tudo o que eu quero é voltar Cor de parte as coisas Mas e amar Faço para não pensar Tento acreditar que é Passar 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 Obrigado.